Boa, boa, primeiro, primeiro Boa, faz um gol e saiu Bora, Joãozinho, você primeiro, hein? Ah, boa Bora, vai no pé, vai no pé Ataque o pé Boa Ataque o pé Tá em casa, não deixa ele fugir Bora, senhora, pô Bora, viva Juiz, não está nação, não vai ir, Juiz Senhora, dita a segunda aí, mano Dita a segunda, mano A gente tá melhorando, sai na sua, hein? Tem que chorar essa pegada da mão da Iorta Sobe, 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 sobe Isso, senhor O pão vai ser jogador, senhora, vambora É agora, senhora, bora Bora, senhora, é agora Não tem pressa, Joãozinho, aí tá em casa Aí tá em casa Bora, bora, moleque Vai, 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 vai Socorro! Vamos lá, de novo! Vamos lá, de novo! De novo, de novo! De novo, de novo! Vai! 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 O Gilberto tava tomando o pé, por isso que ele não foi. Os dois naquela, professor! Mudando a tela, professor! Mudando a tela, professor! Mudando a tela, professor! Mudando a tela! Colo, Ademir! Faz um pedaço! Não veja, professor, mais aí, Ademir! O joelho pra dentro do quadro dele! O que ele não fez? O que ele não fez? O que ele não fez? O que ele 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 fez? Jogo, altos! Pelo tempo de jornalista! 2 minutos, João. 2 minutos, João. 2 minutos, João. 1 minutos, João. João, trava o joelho dele e vai no pé, João. Trava o joelho dele e vai no pé. 50 segundos, João. Trava o joelho dele e vai no pé. 40 segundos, João. Trava o joelho dele e vai no pé, senão não vai dar tempo. João, vai no pé dele. 20 segundos. 20 segundos. Vai no pé, João. Vai no pé. Vai no pé. Vai no pé. Vogue. ip do творchno. Obrigado.